Esse, 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 esse é o dois pés do bebê Demora rapaziada, pega a visão, pega a visão Assim ó, é sensacional Os armamento do BW é fora do nome Mano o sistema é bom de tiro Seu G, seu G3 vai cantar cima dos filhos da puta Seus, seus comandos vier, ficam de cara Eles, eles tão pegando Para o sistema que é mano E, e no BW Já fez a noite ou vem Alemão no BW nunca mais Chuchu e Parazin, falta fruto Alemão no BW nunca mais Jamais que MT é sensacional Os armamento do BW é fora do nome Mano o sistema é bom de tiro Seu G, seu G3 vai cantar cima dos filhos da puta Seus, seus comandos vier, ficam de cara Eles, eles tão pegando Eles, eles tão pegando Para o sistema que é mano E, e no BW, tá pesado O sistema é bom de tiro Seu G, seu G3 vai cantar cima dos filhos da puta Seus, seus comandos vier, ficam de cara Eles, eles tão pegando Para o sistema que é mano E, e no BW, tá pesado então vem Alemão no BW nunca mais Alemão no BW nunca mais Chuchu e Parazin, falta fruto Alemão no BW nunca mais Jamais que MT é sensacional Os armamento do BW é fora do nome Os armamento do BW é fora do nome Mano o sistema é bom de tiro Seu G, seu G3 vai cantar cima dos filhos da puta Seus, seus comandos vier, ficam de cara Eles, eles tão pegando Para o sistema que é mano E, e no BW, tá pesado então vem Alemão no BW nunca mais Chuchu e Parazin, falta fruto Alemão no BW nunca mais Chuchu e Parazin, falta fruto